A Marcia Fu caiu numa armadilha da Simeone, ela virou e falou que ela queria ter falado para a Jaqueline no momento em que a Jaque começou a querer saber quem era, né, que foi ela que fez a fofoca pra Simeone. E tem esse registro, Bárbara e Schweng viram isso no dia, só que notaram que a Simeone chegou pra ela naquele momento e falou, não, não, não fala não, não fala não porque ela tá estressada, ela tá irritada, deixa isso pra lá, eu não vou contar que foi você não. Só que aí no faro hoje a Simeone abriu a boca e contou, ou seja, furou a Marcia Fu, falou na frente dela e deixou a Marcia Fu como errada da história. Por isso que a Marcia Fu tá sendo injustiçada e vocês tão com o ranço dela. Mas a verdade que a gente restabelece aqui, Bárbara e Schweng, é que na verdade ela caiu numa armadilha, não é isso? Exatamente. A Simeone chegou pra ela ali durante a discussão e falou pra ela, olha Marcia, eu falei pra você não falar nada porque eu queria te proteger. Como é que a pessoa que quer proteger a outra pessoa vai e expõe a pessoa depois? Muito incoerente por parte da Simeone, né Bárbara? Sim, a conclusão que a gente tira é que ela sabia que tanto ela quanto a Kariusha estavam numa semana difícil ali no jogo e era o mais fácil agora usar essa cartada pra colocar a Marcia Fu no alvo, né? Como sempre, a galera ali vota em bando, vai pra manada e dessa vez a vítima é a Marcia Fu. E aí ela falou, a Marcia Fu ainda disse numa conversa com o Radamés, ela não deixou eu contar e hoje ela jogou na cara da Jaqueline, que foi eu que falei. Ela foi falar pra Jaqueline como se eu não quisesse falar. Então, por que a gente tá falando isso? Porque de fato a Marcia Fu ia contar naquele momento em que a Jaqueline tá tirando o microfone, né? Só que a Simeone não deixa, certo? É isso que a gente conseguiu entender de toda a história. Por isso que não é a Marcia Fu culpada, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a Jenny também meteu um caô pra cima do Radamés ali e botou a Radamés contra a Marcia. E aí a Marcia ficou brava com razão, porque isso também não aconteceu. A Jenny distorceu uma situação, né, Shuang? E aí deixou o Radamés no fogo cruzado e a Marcia naturalmente foi pra cima dela. Exatamente, porque a Jenny ficou ali falando que a Marcia, que ela tava, no momento que ela tava fragilizada lá por ter colocado o Sander na roça, né? Por culpa dela não ter escolhido ele ali no Resta 1. Ela ouviu lá o Laranjinha conversando com a Mamusca e falando que se ele voltasse fazendeiro, a Mamusca perguntou Você não me coloca, né? Se você não me colocar, tudo bem. E o Laranjinha falou, não, você eu não coloco. Aí a Mamusca falou, não me colocando, pode colocar quem você quiser. Então aí a Jenny começou a falar pro Radamés que a Mamusca falou que podia colocar ele, né? Tentou ali falar isso, mas a Mamusca saiu muito bem dessa situação e falou, olha, não me colocando, pode colocar quem você quiser. Tinha mais 20 pessoas, então a Jenny tentou falar, então pode colocar o Radamés. Como se fosse algo que a Mamusca tivesse falado, como se ela tivesse chegado e falado. Olha, você não me colocando, pode colocar o Radamés, né? Como se ela tivesse feito isso. Mas não, ela falou, não me colocando, você coloca quem você quiser. E a Mamusca hoje, depois da discussão, ficou falando várias vezes ali que ela joga sozinha. Então, se ela tá batendo que ela joga sozinha, ela não. Ela pode até contar ali com a proteção mais próxima do Radamés, tentar defender ele em certos momentos ali durante o jogo. Mas ela não joga junto com ele. Deu pra gente perceber isso durante o jogo inteiro, que ela joga junto com todo mundo, né? Ela conta com todo mundo ali igual. Então, a Jenny tentou cavar uma intriga entre ela e o Radamés, que eu acho que não colou. Deixou a Mamusca até saindo como certa nessa situação. Até porque a Jenny ficou até sem entender ali, falando que a Mamusca tava colocando palavras na boca dela. Sendo que a Jenny tentou, sim, distorceu o que foi dito de verdade. E nesse ponto a Mamusca falou a verdade, né? Ela não tinha dito nada disso. Exato. E eu acho que a Jenny tentou aproveitar a mesma coisa que ela fez com a Jaque, que foi pra cima da Jaque. Tudo ela tentou aproveitar que a Simeone já tinha iniciado ali uma treta. Viu que a Mamusca tava num momento ali de fragilidade, já tinha brigado com várias pessoas. E foi pra cima pra poder fazer o VT dela. Eu acho que a Jenny, ela é muito VTzeira. Ela, sim, é oportunista. Porque ela aproveita os momentos pra atacar e conseguir aparecer na edição. Ficou feio. Eu achei também que ela foi meio desrespeitosa ali com a Mamusca, assim. Não gostei. E acho que é importante a gente ressaltar também que foi a primeira grande treta ali da Marcia Fu e ela não deitou. Não deitou pra Simeone, não deitou pra Cariuxa. A Cariuxa também se envolveu em um momento ali na treta, gritou com ela. Não deitou, não deitou pra Jenny. Então, assim, é isso que é interessante a gente ver. E por isso que, nesse caso aí, eu só fico a Marcia Fu. Porque foi a primeira, inclusive, que bateu de frente com todas essas vilãs, né? Que pra muitos na casa não são vilãs ainda. Porque nem todo mundo conseguiu ler o jogo delas, né? Perfeito. Entenderam agora? Então compartilha esse vídeo aí e siga o perfil também.